Música Olá amiguinhos do Vlog do Zé aqui Hoje com a Panasonic Lumix G 14mm 2.5 Aspherical E nós não temos os beijos hoje no Vlog do Zé Que é a segunda vez já que eu recebo Segunda não, já deve ser a quinta vez que eu recebo reclamação Que vocês não querem os beijos no começo Isso incomoda muita gente E eu concordo com isso Eu acho um saco quando eu vou assistir alguma coisa no Youtube E tem alguma coisa que não está falando sobre o tópico que eu cliquei para ver Então eu vou deixar os beijos lá para o final E nós já vamos falar aqui da Lumix Panasonic G 14mm 2.5 Aspherical Eu falei na ordem errada Que é a segunda lente para o Micro 4.3 que a gente vê aqui no Vlog do Zé Que é a primeira que foi lá a Voilander Nocton 25mm O Micro 4.3 que é um sistema que eu expliquei lá naquele vlog Que ele foi lançado lá em 2008 Por um grupo, um consórcio de fabricantes Dentre eles a Panasonic e a Olympus Ou só eles, eu acho que tem É que tem outros fabricantes que fabricam lentes para eles também Mas enfim, de fabricante de corpo Eles inventaram o Micro 4.3 que é um derivado do 4.3 Que era um sistema lá de 2008 Com a proposta de diminuir o tamanho dos corpos Você tem um corpo que você trocasse de lente Mas muito menor E eles fizeram isso tirando o espelho das DSLRs que a gente tem Que é SLR, que é Single Lens Reflex Que você tem o raio de luz O raio não, a luz passa Rebate no espelho e vai para o viewfinder E aqui atrás você tem o filme ou o sensor digital Eles tiraram esse espelho que rebate E tiraram também o visor Você tem um sensor CMOS Que lá em 2008 a gente já tinha tecnologia Para ele funcionar com live view Tanto que foi quando lançou a Canon 5D Mark II E aí, essa é a ideia do mirrorless Aqui que a gente tem uma das melhores lentes deles Que a proposta foi comprida É uma lente extremamente compacta Pequenininha Aqui é 14mm Lumix G da Panasonic Que é também a primeira vez que eu falo de uma lente pancake No sistema Micro Four Thirds E aqui no vlog do Zach Pancake que virou um termo agora muito conhecido Que a Canon acabou de lançar 40mm 2.8 STM Com o design pancake Que é essas lentes pequenininhas aqui Que lembram aquela caixinha de maquiagem Que o pessoal usa no teatro E aí que recebe esse nome pequenininho E essa daqui é a Lumix 14mm aqui que não funcionam como 14mm Nós não estamos falando de uma super wide angle Que a gente já tem visto duas A gente viu a Sigma E a EFL no vlog do Zach Os 14mm grosso modo no Micro Four Thirds Todos eles tem o crop de duas vezes Então aqui a gente tem na verdade Uma Prime 28mm equivalente no 35mm Full Frame Que é uma... O que eles sempre começam nas lentes de kit Para o pessoal do APS-C Que é muito bacana para você fotografar na rua Os 28mm você já tem aí cenários Em que você consegue incluir o ambiente Dentro do seu subjet Que mostrar mais é melhor do que uma 50mm Para a rua na minha opinião Que você mostra o que está acontecendo ao redor Também aí 28mm que é muito comum Para você usar no dia a dia É o que a maioria dos celulares também cobre Aí os 28mm é esse campo de visão Bem grande Que eu acho que chega lá nos 74 graus Eu acho que é alguma coisa assim E aqui a gente tem a primeira A segunda na verdade Micro Four Thirds do vlog do Zach Que não está na caixa Porque veio junto do kit da minha GF3 Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho E essa daqui Olha o tamanho dessa lente Isso aqui é de fato uma lente Ela está grande aqui Porque eu estou com os dois caps Um da Lumix, a Panasonic e o cap traseiro Eu vou tirar para vocês verem Isso daqui é uma lente do sistema Micro Four Thirds Olha o tamanho disso É minúscula E também muito leve Aqui a parte mais bizarra do Micro Four Thirds Essa lente pesa 55g É menos a metade de um iPhone Super bem construída Aqui você tem o mount totalmente de metal Também no Micro Four Thirds Ele tem aqui os contatos eletrônicos Que é uma lente de foco automático Absolutamente super simples de usar Não tem nenhum botão Aqui na frente você tem um ring de foco manual Que você tem que controlar lá na câmera Se você quer ou não usar esse ring E gente, olha só isso aqui Que coisa bonitinha Aqui ela aceita na frente filtros de 46mm Que é bem menor do que a gente tem no full frame Por exemplo da Canon, o sistema é F Abertura que circular com 7 blades Que fecha eu acho que até F16 ou F22 E a abertura máxima F2.5 Que é bacana para você dar um desfoque nas suas fotos É mais luminosa do que todas que a gente tem no kit de zoom Os zooms que sempre do Micro Four Thirds começam do 14 E vão até alguma coisa Tem 14, 24 ou 14 até 42 Aqui uma Prime Muito simples de usar Ela também é uma construção de plástico Com mount de metal Como eu disse Não tem weather sealing, claro E gente, é uma lente extremamente compacta Não tem mais o que falar aqui Para descrever esse equipamento Tirando que ele é muito leve E eu sei que tem várias cores também É legal você comprar Uma que seja compatível com o seu corpo Vamos montar aqui numa GF3 Para vocês já verem Uma noção do tamanho A GF3 que é o meu corpo Do Micro Four Thirds da Panasonic Só ligar aqui vermelhinho com vermelhinho Girar E isso daqui É uma câmera do seu Micro Four Thirds Aqui eu tenho a mesma qualidade de imagem Que a gente tinha alguns anos atrás Nas DSLRs Por exemplo, isso aqui tem mais qualidade de imagem Do que a minha EOS 20D Aqui são 12 megapixels na GF3 E os pixels aqui que são bem maiores Do que a gente tinha na 20D Ou mesmo depois a 30D, a 40D Ou acho que até mesmo a 50D A qualidade de imagem disso aqui bate E é uma coisa muito ruim Que a gente vê que não está muito Não está pegando muito mirrorless Nos Estados Unidos E consequentemente aqui no Brasil A gente que aspira até a cultura deles Aqui tudo que vem de lá para baixo Não vem do lado para o outro Por exemplo, as coisas que tem lá da Ásia Não chegam tão rápido aqui Quanto elas chegam dos Estados Unidos Aqui para o nosso mercado Da América do Sul Essa daqui é a Lumix G14mm 2.5 Aspherical São 6 elementos em 5 grupos 3 deles a Circle Por isso o nome é a Circle E vamos falar da qualidade de imagem O que todos esses elementos fazem para a fotografia Um beijo para todos vocês Mua! 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 Bom, vamos falar aqui da qualidade de imagem da Panasonic Lumix G14mm 2.5 Aspherical Que é uma lente muito curiosa O sistema Micro Four Thirds inteiro é uma coisa curiosa Porque como eu disse ele não está pegando ainda aqui na América Sendo que ele já tem quase 50% de mercado na Ásia E muitas pessoas ainda não estão entendendo o que é capaz um corpinho desse com uma lente pequenininha dessa em relação a qualidade de imagem Isso daqui bate com certeza qualquer kit da Canon Que eles montam, lógico, a T3i ou a T3 Ou mesmo a 60D ou até mesmo a 7D Lógico, considerando os controles que você tem A velocidade de foco, esse tipo de raciocínio que funciona no SLR A qualidade de imagem que isso daqui entrega é muito competitivo Se não, melhor E aqui a gente tem uma lente com qualidade de imagem absolutamente impecável Parece que eu falo para qualquer uma Não, são lentes que sempre me impressionam Você não está esperando a qualidade de imagem disso daqui E ela entrega coisas que eu não conseguia ver em outro sistema E gente, pelo amor de Deus, isso aqui é menor que um iPhone Menor adiviné de tamanho Ou seja do mesmo tamanho, não tenho certeza E cabe no bolso É bem melhor do que carregar esses trambolhos que o pessoal compra Que eu digo T3i, T4i, T3i Esqueçam essas coisas Isso aqui é absolutamente impecável Começando lá na abertura máxima F2.5 Você já tem resolução impecável Resolução impecável não Você tem a resolução máxima já no centro do quadro Aqui a gente tem um sistema de crop duas vezes Ou seja, as lentes não tem que ser tão boas no corner Porque ele já vai cortar Então a resolução mesmo em abertura máxima Chegando lá na borda dos frames Mesmo assim, fechando só para 2.8 Que é menos de um stop Ou mesmo f4 você vê pouco aumento na qualidade de imagem Porque mesmo wide open ela entrega Um problema que eu senti muito nas imagens Mas que eu sinceramente é super fácil de corrigir via software É o chromatic aberration no desfoque Desfoque aqui que é uma coisa super difícil de conseguir Porque você já tem o fator crop de duas vezes De uma abertura 2.5 Ela estaria equivalente a uma abertura 4 Ou até abertura 5 mesmo No sistema de 35mm Então não é um desfoque fácil de você ver Então você também não consegue ver tão facilmente assim Esse problema do chromatic aberration Que é uma mudança na cor na parte de desfoque Que você vê na frente ou atrás do plano focal Também lateral chromatic aberration Que são aquelas linhas coloridas que você vê Em áreas de muito contraste Aqui eu não encontrei muito Mas também porque aqui eu fiz mais street shooting Com essa câmera Então não foram situações que eu encontrei de fato Um contraste para ver esse tipo de coisa Eu não fotografei nada cromado Eu não fotografei nenhuma janela Coisa que o pessoal faz na internet Mais para ver isso E no dia, no dia real No dia a dia Que são as fotos que eu mostro aqui no vlog do Zec Eu não encontrei Vinhetim é um pouco pronunciado em 2.5 Que é uma coisa bacana Eu vejo que tem bastante gente que vai para o sistema 35mm ou a PSC ou as SLR Por causa do vinhetim que as lentes fazem E essa lente aqui também entrega Fechando isso melhora um pouquinho Mas você consegue corrigir totalmente via software Assim como distorção que é praticamente nula nessa lente Você não vê muito, né? Se você estiver fotografando alguma coisa reta Eu tenho uma foto de um birdcage Eu não sei, uma gaiola de passarinho na frente de uma janela Você não vê, não estão corrigidas essas fotos para distorção E você não encontra nenhuma nesse tipo de imagem De qualquer maneira, qualidade impecável Também são três elementos esféricos Não tinha o que você reclamar E isso daqui, sinceramente, bate muito É muito superior a tudo que a gente tem de entrada na Canon Essa aqui também é uma lente que não é muito barata Ela está hoje em 300 dólares Mas a qualidade de imagem dela reflete isso É um equipamento extremamente simples, pequeno Que ninguém daria esse crédito para a qualidade de imagem Mas ela entrega E aí que vem a pergunta Para quem é essa lente? Bom, eu comprei como um substituto das minhas DSLRs em viagem Eu sempre carrego a DSLRs, principalmente a 5D Mark II E é muito grande Tem uma hora que eu canso E eu, mais no fim da viagem, eu começo a carregar só o mirrorless Com a mesma qualidade de imagem E também, principalmente, um detalhe que eu vejo que as pessoas não sabem O mirrorless fotografa todas as câmeras em RAW Então você consegue recuperar bastante coisa em highlights e em sombras E se estiver no seu workflow, que no meu workflow está muito preso ao RAW Essa câmera também entrega Então, para quem está procurando uma lente extremamente compacta Essa aqui serve, né? Eles têm outras lentes 14mm que eu falei para vocês De zoom de quinte, do 14mm ao 42mm Só que os kits são muito maiores Não cabem no bolso como essa daqui Também para quem está querendo fazer street shooting E não quer ter a DSLR que, sinceramente, ela atrapalha um pouco Você apontar uma câmera muito grande para a cara das pessoas Essa daqui é impecável Tanto que todas as fotos que eu mostrei para vocês Foram de street shooting Por causa desse fator dela ser o stealth dela Você não chamar muita atenção Ela ser extremamente compacta e não atrapalhar o seu subject E, gente, 28mm, equivalente do full frame É o começo de todas as lentes de kit Que vocês têm as 18mm, alguma coisa no fator crop Se vocês já estão acostumados com isso E querem só usar uma lente prime Essa daqui é para vocês E também, quem está procurando excelente qualidade de imagem No corpo absolutamente pequeno Gosta, por exemplo, eu vejo que o mercado de compactas Perdeu um pouco para os celulares Mas você coloca uma coisa dessa aqui no meio Os celulares ficam para trás de novo Isso aqui é muito superior Então, você que está procurando um corpo compacto Que precisa de uma lente pequenininha, luminosa Essa aqui é bem mais luminosa de qualquer um dos kits Essa lente é para vocês E esse daqui foi mais um vlog do Zach falando micro 4 thirds Espero ter deixado bem claro Como eu sou, eu apoio muito esse micro 4 thirds A gente já vê indícios de que a Canon vai apresentar um sistema desse E aí, quem sabe, aqui na América a gente consiga Alavancar isso logo Eu acho que é um problema tanto de publicidade dos outros fabricantes É o mesmo preconceito do pessoal com coisas menores, entendeu? Ou mais baratas O pessoal vai direto na 3 III, que é aquele trambolho O grande pessoal acha que vai ajudar alguma coisa em qualidade de imagem E ajuda muito, mas isso aqui já chegou lá, entendeu? Isso aqui é competição acirrada Que lá na Ásia a gente já tem 50% de mercado E talvez isso chegue para cá Que eu falei da Canon, né? A Canon apresentou essa pancake Eu acho que eles vão apresentar logo uma mirrorless, né? Eles já tem várias patentes de adaptadores do EF para alguma outra coisa E a gente vai descobrir o que é essa outra coisa Aqui o design pancake, que é a primeira vez que vocês veem Super pequenininha E é a Lumix G14mm 2.5 A Circle Vamos agora então aos beijos do vlog Isso é que eu estou caindo aqui na cadeira Que é bom que sobe um espacinho aqui para ficar no frame Vamos ligar aqui que já desligou o iPad Os beijos, são vários beijos, né? Teve dois vídeos O Sigma lá, o 12 e 24 Que foi o Beto Fotógrafo, o Alan Dias, o Adriano Moreno 33 O Mr. Keitaro-san, o xpedrox 1981 O Mestre Caio, o Peixe Podre, o Wagner Roger O Victinho, o 150296, o Marido Maridão O Victor Esteluto, o Dediteles e o Lucas Ascente E lá no Canon ou Nikon, o Dediteles de novo O Lucas CLP1, o Beto Fotógrafo de novo E o Victor Scan e o C de Canal E nos outros vídeos, né? O Gabriel Menezes, que foi ele que pediu para eu falar Ele não pediu, ele reclamou E vários de vocês também já reclamou, né? Ele falou que é uma crítica Ele ficou super assim, nossa, deixa eu falar Não, pode falar, pode descer a linha A linha que eu prefiro ouvir crítica E aí a gente constrói algo diferente para vocês Que ele que é o responsável por eles abraços no final E o Diogo, Diogon NSR Ou Diogo NSR Que ele comentou lá no qual a gente comprou O Carlos Azul, o Maia West, o Lucas Co O Crissin666, o Obelix FPS e o Kutag Que foi lá no 85mm em inglês E todo mundo que está lá no Facebook Eu já perdi o controle de vocês Mas tem todo mundo lá curtindo o vlog do Zé Todas as informações que eu coloco E algumas coisas que eu estou lendo Fotografias que me interessam O pessoal também do Twitter Que eu vi que vocês me adicionaram Vocês veem que eu posto bem pouquinho lá Mas às vezes eu posto super divertido O Flickr Que tem todas as fotos Para quem gosta desse site O Tumblr Que tem o Pixel Peep do blog do Zé Que eu dou um pedacinho menor Um cropping 100% Para vocês verem os detalhes Que isso aqui entrega Vem Entrem lá e vejam as fotos dessa daqui Que vocês vão ficar impressionados E entender esse meu entusiasmo Com o Micro Four Thirds E também o Vimeo Que é outro canal de vídeo Em 1080p Na maior Na mais alta qualidade Esse é o vlog do Zé Quero mandar um beijo Para todos vocês Até a próxima E um ano sempre Mua 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti